Eu sou o Padre Alexandre Auí, sou atualmente Diretor Nacional do Movimento de Schoenstatt no Brasil e meu trabalho principal é com a juventude masculina de Schoenstatt. É uma grande alegria estar aqui com vocês e tão pertinho do Santuário Original. O Santo Padre, Papa Francisco, com quem talvez vocês saibam que eu já tive a alegria de estar, também se alegra que neste ano poderá celebrar conosco o grande jubileu dos 100 anos da Aliança de Amor. Eu estou aqui na janela que dá diretamente ao Santuário Original. O Pai Fundador morou neste quarto por muitos anos e exatamente daqui ele via o Santuário Original. E agora, em outubro deste ano, o que será que o nosso fundador vai ver? Qual será o evento que ele vai poder contemplar conosco em outubro? Para mim, celebrar a Aliança de Amor, renová-la em outubro deste ano, significa especialmente duas coisas. Primeiro, a unidade da nossa família de Schoenstatt Internacional em torno ao nosso Pai Fundador. Quando nós virmos todo este vale cheio de Schoenstattianos do mundo inteiro, celebrando juntos a Aliança de Amor, certamente ele vai se alegrar e nós estaremos dando um exemplo do que significa a cultura da Aliança. Irmãos unidos em torno a uma mesma casa, o nosso Santuário, unidos em torno ao mesmo Pai, o nosso Fundador, unidos em torno à nossa mãe. Irmãos entre nós, vivendo o espírito de unidade, o espírito de família. A segunda coisa que eu espero também, como um novo passo na Aliança neste Jubileu, é que Schoenstatt possa, seguindo as palavras do Papa, sair às ruas, ser cada vez mais missionário, cada vez mais apostólico, porque para isso nascemos. O Jubileu dos 100 anos quer ser, certamente, um grande envio, quer ser um momento onde Schoenstatt sai ao mundo e à Igreja para entregar com ainda mais força o nosso carisma. Espero que nos encontremos, então, em 18 de outubro, aqui neste lugar. e o nosso Pai, certamente, vai se alegrar muito ao contemplar a sua família aqui reunida. Vamos contigo! Pai, Tua Aliança, nossa missão! Tua Aliança, nossa missão! Tua Aliança, nossa missão! Tua Aliança destinada a todos nós.